Oi gente, bom dia! Hoje é sexta-feira, 18 de outubro e a gente já parabeniza todos os médicos, né? Aqueles que trazem saúde pra gente, que cuidam da nossa saúde nessa sexta-feira, olha, muitas coisas boas pra vocês aqui no 6 Horas Notícias, pra você sair de casa muito bem informado, você que ainda não saiu pra trabalhar, você que ainda não foi deixar as crianças na escola, a gente vai mostrar aqui o trânsito em várias avenidas de Manaus e vai dar muita informação pra você sair de casa, ó, já sabendo tudo o que vai acontecer nessa sexta-feira. E eu já começo com os destaques de hoje, vamos ver? Simpósio Internacional debate investimentos em projetos para a preservação da Amazônia. As discussões vão girar em torno de sete eixos, entre eles a redução do desmatamento, a conservação e o controle ambiental e também as áreas preservadas. Violência na Zona Sul, dois jovens são mortos no intervalo de uma hora no São Francisco. Os criminosos ainda gravaram um vídeo comemorando a execução. Na Zona Norte, três corpos são encontrados em invasão no Nova Cidade, entre as vítimas, mãe e filho. Cresce o número de crianças venezuelanas vendendo produtos ou pedindo esmolas nas ruas de Manaus. E a Praia da Ponta Negra vai ser interditada para as comemorações do aniversário de Manaus. Ontem, aqui na nossa capital, três corpos foram encontrados na invasão Itaporanga, que fica lá na Nova Cidade, bairro da Zona Norte. Entre as vítimas, olha só que triste, estão uma mãe e o filho. Um crime bárbaro, dor e desespero de familiares. O corpo de Lucinéia Ferreira Lima, a baiana, de 51 anos, do filho dela, Yuri Lima Barros, de 19, e um segundo homem, identificado apenas como Mateus, foram encontrados nesta área de mata, na comunidade Itaporanga, conjunto João Paulo, Zona Norte de Manaus. Eles estavam com sinais de tortura e as cabeças foram decapitadas. Uma quarta vítima estava dormindo nesta residência no momento do crime. Ele foi espancado e encaminhado para o hospital mais próximo. Dentro da residência, é possível ver marcas de sangue escrito CV, uma sigla de uma facção criminosa que atua na região norte. Por esse motivo, a polícia acredita que a motivação desse crime tenha sido uma briga entre facções rivais. Informações também que invadiram essa residência, né, onde possivelmente eles devem ter pressionado a pessoa para entregar as pessoas que foram vítimas. Horas depois dos corpos serem encontrados, um vídeo foi divulgado em redes sociais, onde Baiana e o filho aparecem sendo ameaçados e torturados. Esse safado aqui, tá aqui também, vai morrer. Nós quer saber, ei, nós vamos botar essa granada aqui dentro da tua boca, se tu não falar pra nós o que nós quer saber, tá entendendo, mano? Em outra filmagem, os criminosos interrogam Baiana para saber a localização de um suposto armamento e ainda exaltam o nome da facção criminosa. De acordo com testemunhas, Baiana era a líder comunitária da invasão. E há um mês, homens armados ameaçaram arrancar a cabeça dela. A briga por um lote seria o motivo. A polícia civil investiga o caso para saber a real motivação do crime. Mais duas pessoas que perdem a vida por causa do tráfico de drogas. É complicado, né? Ontem, mais um crime bárbaro aqui na nossa capital. Dessa vez foi no São Raimundo, lá na Zona Oeste. Dois homens foram baleados e um deles morreu depois de ser alvejado por um grupo de criminosos. As vítimas estavam no carro de um motorista de aplicativo. No veículo do motorista de aplicativo não faltaram marcas de tiros. O tiroteio foi por volta das 10 horas da noite desta quinta-feira, na Orla do São Raimundo, região oeste de Manaus. Os bandidos fortemente armados tinham como alvo os passageiros. O motorista de aplicativo aceitou a corrida no centro de Manaus. Assim que os passageiros embarcaram no carro, eles avisaram que teriam uma parada na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. E logo em seguida, ao retornar aqui ao porto do São Raimundo, também na Zona Oeste, foram surpreendidos por ocupantes de um carro não identificado. Os ocupantes pararam com o carro e já anunciaram para que o motorista descesse do veículo, que o assunto não era com ele. Logo depois, os criminosos dispararam diversas vezes contra as vítimas que estavam dentro do carro. Foram mais de 30 tiros, segundo a polícia. Tantos que estojos de pistola chegaram a ficar no teto do veículo. O homem que estava no banco do passageiro morreu na hora. Já o que estava sentado atrás foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital João Lúcio, na Zona Oeste, onde segue internado. Ele foi baleado no rosto, costas e mão. As duas vítimas não foram identificadas. Em choque, o motorista de aplicativo não passou detalhes do caso, que deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios. É triste, né? Agora a gente muda de assunto, porque semana que vem Manaus completa 350 anos de existência e muitos telespectadores estão mandando para a gente os vídeos dizendo qual é a Manaus que quer para o futuro. Vamos ver? Meu nome é Maria Eduarda, tenho sete anos, moro no Monte das Oliveiras. E a Manaus do meu futuro é uma Manaus mais de respeito e mais segurança. Beijo! Beijo, Duda! Segurança é o que todos nós queremos aqui na nossa Manaus. Com certeza você também pode mandar seus vídeos no WhatsApp que está aí na sua tela, aqui no decorrer do programa, até o dia 24, que é o dia de aniversário de Manaus, nós vamos mostrar ao vivo aqui no 6 Horas Notícias para você. Você vai ver a seguir, dois jovens são mortos no intervalo de apenas uma hora no São Francisco. Os criminosos gravaram um vídeo comemorando a execução. Agora são 6 horas e 11 minutos, você vê imagens ao vivo da ponte jornalista Felipe Dal na zona oeste da nossa capital. Não sai daí que eu volto já. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.